A desvalorização do peso e altos números de inflação fazem o salário mínimo argentino ser menor que o brasileiro, mas não para por aí, agora a diferença é maior, a maior em 30 anos. E o Naka já está aqui comigo para a gente explicar qual é o tamanho da diferença entre o salário, então, brasileiro e o argentino. É grande, Ju, é bem grande. Historicamente, o salário mínimo na Argentina, quando convertido para dólares, sempre foi maior do que o pago aqui no Brasil. Teve um momento em que essa diferença era favorável aos hermanos em 200, 300 dólares, bastante a mais do que o pago no Brasil. Só que com a crise argentina e os reajustes lá na Argentina menores do que a inflação, o que aconteceu é que o poder de compra das famílias argentinas está despencando. E agora, neste momento, começo de 2024, o Brasil tem um salário mínimo substancialmente maior em dólares do que na Argentina, com a maior diferença em 30 anos desde o início do plano real. A gente separou alguns números, primeiro contando, Ju, o que foi anunciado pelo governo Javier Milley nas últimas horas, que foi o reajuste do salário mínimo em 30%, em dois aumentos, primeiro em fevereiro e depois em março. Isso levará o salário mínimo argentino para 202 mil pesos, o que dá 242 dólares pela cotação oficial. As aposentadorias também aumentaram um pouquinho menos, 27%. Ali, a aposentadoria mínima é de 160 dólares, menor do que o salário mínimo na Argentina. Mas a inflação na Argentina em 12 meses está girando num patamar de 250%. Portanto, o reajuste do salário mínimo não compensa bem menor do que o observado nos supermercados. Isso faz com que o carrinho das pessoas que têm salário mínimo ou aposentadoria esteja mais vazio hoje do que estava 12 meses atrás, porque o poder de compra diminui. Agora, essa diferença do salário mínimo do Brasil para o argentino fica muito clara aqui. Essa linha azul, clarinha, da cor da bandeira, do céu celeste da Argentina, é o salário mínimo na Argentina. Chegou em dólares, Ju, aqui, a quase 600 dólares em 2015. Mas ele cai a partir de 2017, ali, fica meio perto do salário mínimo brasileiro. Aqui, a linha verde é o salário mínimo brasileiro em dólares. E, desde o finalzinho do ano passado, a curva se inverte. Chegou a ter uma diferença de 97 dólares agora no mês de janeiro. Agora, em fevereiro, está uma diferença um pouquinho menor, 60, 70 dólares. Em dólares, o nosso salário está em 285 dólares e o deles, 242 dólares. Dá uma diferença quando a gente converte para reais de quase 300 reais. É uma situação bem diferente do histórico dos últimos 30 anos.